Olá pessoal do Plantar em Casa, tudo bem? Meu nome é Marcelo, eu sou do grupo dos Amigos Criadores de Abelhas Nativas, de Cotia. A gente está promovendo hoje aqui um encontro de criadores de abelha e curiosos, pessoas que queiram conhecer melhor as nossas abelhas, aqui no município de Cotia, que é um município muito rico, que tem uma grande reserva, que é a reserva do Morro Grande, que está naquela direção ali. E a gente resolveu reunir alguns amigos criadores, como por exemplo, meu querido César, a Ju, que está aqui comigo. E a gente resolveu se reunir hoje aqui para bater papo e fortalecer essa atividade tão linda que é a meliponicultura, que é a criação de abelhas nativas. Para quem ainda não sabe, a gente tem no Brasil mais de 300 espécies de abelhas, muito mais do que 300 espécies. A gente tem 300 espécies catalogadas e eussociais, fora a maior parte das abelhas, que são as abelhas solitárias. São animais importantíssimos, são os vetores da vida que fazem a polinização de quase tudo o que a gente come e de quase toda a vegetação de Mata Atlântica. São animais muito importantes, são responsáveis por tudo o que a gente tem de alimento na nossa mesa. Então, se a gente ficasse sem as abelhas, os nossos mercados, as nossas quitandas, ficariam vazias sem alimento. Então, a gente tem um grupo de pessoas muito interessadas por elas. A gente está tentando fortalecer para que um dia os amigos criadores de abelhas nativas virem uma associação de criadores de abelhas nativas. Marcelo, aproveitando esse espaço, a sua ideia inicial é de juntar os amigos, assim, melipultores no caso, ou você quer trazer novas pessoas para conhecer também? O que seria para você te explicar para o pessoal? Assim como as abelhas, as abelhas são fortes porque elas trabalham coletivamente. Não tem uma rainha mais importante da colônia porque a rainha sem as campeiras ela não consegue se alimentar. E as campeiras sem a rainha também não conseguem desenvolver. Então, o mesmo princípio. A gente quer agregar pessoas que tenham um pensamento similar ao nosso, que pensem mais ou menos junto com a gente, que estejam preocupadas com o meio ambiente e que fortaleçam essa atividade que se extrapola para a criação de abelhas. A meliponicultura, que é esse nome muito estranho, ela traz outras coisas como plantio de árvores, como a consciência ambiental, elas são uma ferramenta de educação para crianças, além de ser uma ferramenta de polinização para a agricultura. Então, são uma atividade muito importante. A cidade de Cutia é uma cidade verde. A galinha dos ovos de ouro é o verde da cidade de Cutia. E eu acho que as pessoas com consciência, quanto mais consciência ambiental tiverem, mais vão poder colaborar com esse meio ambiente. Eu queria também deixar que a Ju e o César falassem um pouco. Cada um deles tem uma experiência diferente. O César é professor, grande estudioso das abelhas solitárias e também criador das abelhas eussociais. E a Ju é veterinária. Então, acho que cada um deles vai poder dar uma contribuição aqui também para esse bate-papo. Muito prazer, sejam bem-vindos. Vocês podem me encontrar no BZZ Abelhas Nativas. E a partir de lá, vocês podem também se aproximar desse grupo dos amigos criadores de abelhas nativas de Cutia. Muito prazer e até uma próxima. Legal. Olá, tudo bom? Meu nome é César. Tenho 39 anos. Sou estudioso de abelhas e também criador. Como o Marcelo falou para vocês, ele comentou sobre as abelhas sociais, que são as abelhas que a gente conhece, que produzem mel, que vivem em colônias, costumam ter, costumam não, tem diferença entre um indivíduo e outro, porém todos trabalham para a colônia. Tem a rainha, tem as operárias e os angões também. Mas nós temos também na natureza as abelhas solitárias, que são a grande maior parte delas. Cerca de 95% das abelhas que trabalham com a polinização, que fazem a polinização, são solitárias. Ou seja, cada uma vive com a sua cria, com a sua colônia, com o seu próprio ninho. Algumas dividem os locais de criação, mas a grande maioria delas são abelhas solitárias. Aqui a gente tem uma isca, um ninho isca, com uma abelhinha que se chama jatai. É uma abelha comum, ela ocorre em todo o Brasil e é uma abelha social. Essa daqui é uma isca, é uma forma que a gente usa para, de certa forma, capturar esse tipo de abelha. Então a gente produz esse materialzinho, esconde em alguma árvore, próxima árvore, procura colocar em locais que elas nidificariam normalmente. Que elas procurariam nidificar. Então isso aqui é uma simulação de um ninho. Elas escolhem morar aqui dentro. Daqui, depois de um tempo, a gente faz a transferência para a caixinha. E aí elas vão viver dentro da caixinha, tem como a gente ir acompanhando essas abelhas. O evento, a gente está aqui em um evento hoje para falar sobre as abelhas e também a nossa associação. Nativas, por quê? São abelhas daqui do nosso país. São abelhas que são da nossa região. Algumas da região sul, algumas da região centro-oeste e outras mais para cima, do norte. E as solitárias, a gente conhece algumas delas. Por exemplo, a mamangava, que é aquela abelha preta, grandona, que tem um zunido bem forte e que normalmente a gente vê em floração de maracujá. Ela é o principal polinizador do maracujá. Então tem essa característica das abelhas e essa relação com as plantas. Algumas plantas têm seu polinizador específico, que é uma abelha específica, que aquela fruta, por exemplo, só vai se desenvolver naquela região se houver o polinizador, que normalmente é uma abelha. O maracujá, por exemplo, ele precisa da mamangava. Existem algumas técnicas hoje em dia que vai o ser humano lá e fica lá com o dedinho polinizando. Mas isso não é eficiente. O melhor é que a natureza faça por ela mesma. Então, cada planta normalmente tem uma relação com algum bicho, com algum polinizador específico. Seja ele morcego, borboleta, formigas. Mas a grande maioria dos polinizadores são abelhas. E a gente depende delas para ter toda a alimentação que a gente tem em casa. Bom, meu nome é Juliana, eu sou veterinária há 17 anos. Sempre trabalhei com outros animais. E mais ou menos há 5 anos eu comecei a estudar sobre as abelhas. E fiquei muito feliz de saber que as abelhas nativas, que eu brinco com os meus filhos, as brasileirinhas, elas não possuem ferrão. Na verdade é vestigial, então elas não ferrou a gente. E há 2 anos, mais ou menos, eu crio as abelhas. Na verdade eu sou muito iniciante, então eu queria mesmo fazer um convite. Um convite para vocês virem se apaixonar. Porque elas são seres tão nobres, tão importantes, que dificilmente você vai começar a estudar e não vai se encantar, se apaixonar por elas. Então eu falo como uma amante, eu falo como uma mãe que quer, acima de tudo, conscientizar meus filhos da importância desses seres. E eu quero fazer um convite para vocês virem se apaixonar com a gente. Aqui no Grupo de Cotia tem pessoas muito estudiosas, que trabalham com elas há muito tempo. E são muito generosas. Então eles explicam, eles com paciência, de um jeitinho que a gente pode consiga entender. Então é só isso, só venham se apaixonar por elas e vocês não vão se arrepender. Pessoal, então sejam bem-vindos, venham fazer parte da ACAM. É um projeto ainda, que está ainda germinando, para um dia virar uma associação de criadores de abelhas nativas. Obrigado Ju, obrigado César, obrigado a toda a turma que me incentiva a fazer esse projeto. E venham participar com a gente, conhecer um pouco mais sobre as maravilhosas abelhas nativas, as abelhas indígenas, as abelhas brasileiras. Provaram os meis também. A gente não falou dos meis, são incríveis. Exatamente, muito prazer turma, venham com a gente, até já. Exatamente, muito prazer turma, venham com a gente, até já.